Eu tava aqui tomando o meu café e tive que dar uma paradinha porque eu recebi algumas imagens de uma suposta moeda com anomalia e muito valorizada, valiosa no meio numismático. É essa moedinha que vocês estão vendo aí no destaque. Pois é, e aí, isso aí é uma anomalia ou isso aí é realmente uma peça vandalizada? Ah, eu trouxe pra vocês o que eu acho, mas vai deixando aí nos comentários o que você acha disso aí, pausa o vídeo, deixa nos comentários pra ver se a sua opinião vai de encontro com a minha, converge com a minha. Enquanto isso, eu vou aqui terminar de tomar esse meu café, enquanto você curte o resto do vídeo e depois a gente tem um encontro marcado aí no finalzinho pra falar mais sobre essa pecinha aí, a tal da peça anômala. Vamos ver o que é isso aí, vamos ver. Analisando friamente essa moeda de 50 centavos, 1994, nós podemos perceber ali que essa espécie de serrilha que foi feita na borda possui falhas, não tem padrão, e chega até mesmo tocar mais para dentro, interior do disco, mostrando que foi feita com inaptidão, com falta de padrão e jamais, jamais seria algo produzido por maquinário específico pra cunhagem de moedas. É lamentável o que temos visto, pois não são só as moedas de origem duvidosa que vêm da China, o nosso próprio país está produzindo, os falsificadores estão produzindo esse tipo de aberração pra enganar aqueles que colecionam, aqueles que investem e aqueles que amam a numismática. Você viu, alegar que essa é uma moeda com anomalia é o cúmulo da falta de noção, mas é falta de noção pra aqueles colecionadores que dizem ser uma peça com anomalia, mas não é falta de noção pra aquele que propositalmente vai lá e faz esse tipo de vandalismo, querendo enganar você que é um colecionador. E esses que estão caindo no papo desses falsificadores, desses falsários, pois é, a esses, a minha pena, minha humilde, humilde solidariedade com dó de quem está comprando peças assim e quem está também confirmando, reafirmando que essas moedas são moedas anômalas, isso não existe, não tem como. Então se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, ative o sininho e bora pro próximo que ainda tem muito mais conteúdo e você pode escolher. Aqui nós temos dois conteúdos muito bons, separados exclusivamente pra que você possa ter mais informação numismática. E aqui do lado tem aquele botãozinho pra você se inscrever. Não esquece não, dá essa força pra gente e até a próxima.